Lula se reúne hoje com governadores e representantes do Congresso, também do Supremo Tribunal Federal, ministros, para discutir um pacote para a segurança pública. A ideia é propor mudanças na Constituição, ampliar a capacidade de atuação federal para atuar ao lado de estados e municípios. João Pedro Mello está conosco, mas tem governador que não está muito feliz não com o que está sendo aventado para constar nesse pacote, João Pedro Mello, inclusive a criação de uma polícia ostensiva do governo federal. Como é que seria isso, hein? Alguns governadores não confirmaram presença ou nesse encontro. Exatamente isso, viu Ivan? Principalmente governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Jorginho Mello de Santa Catarina e Romeu Zema de Minas Gerais. Essa reunião do presidente Lula está marcada para logo mais às três da tarde com governadores, representantes do Supremo e obviamente também parlamentares para discutir essa questão do enfrentamento ao crime organizado. As propostas serão apresentadas pelo Ministério da Justiça e devem ser enviadas então em um texto ao Congresso. A PEC da Segurança Pública já foi apresentada ao presidente Lula e foi discutida entre integrantes do governo durante as eleições. Representantes do Congresso e da Justiça, como a gente falou, vão participar desse encontro, um assunto que vem sendo discutido em todo o país nos últimos meses devido às disputas pelas prefeituras e obviamente que ganhou muita força depois de um tiroteio no Rio de Janeiro que deixou três mortos. A ideia dessa proposta é fazer com que o governo federal tenha maior participação na segurança dos estados. Hoje, boa parte das ações de segurança, de fato, cabe aos estados com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar e uma das medidas que devem ser incluídas nesse texto é reforçar o Sistema Único de Segurança Pública. Esse é um sistema que foi criado em 2018, mas não tem muita força desde então. Outra possibilidade é a criação de uma polícia subordinada ao governo federal com mais poderes de policiamento ostensivo. O presidente Lula já tinha falado recentemente que os estados não dão conta sozinhos da segurança pública, e exatamente por isso teria feito essa proposta de criar essa polícia, uma proposta que já vem desde a época que Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública, mas que até hoje, de fato, não saiu do papel. Como a gente falou, governadores, alguns não estão satisfeitos com essa proposta. Romeu Zema, que já é um dos que é contrário, de fato, ao governo Lula, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Jorginho Melo. Esses não devem mesmo comparecer. A gente tem Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, e Ronaldo Caiado, de Goiás, com presença confirmada. Então, esse encontro está marcado para as três horas da tarde. No Palácio do Planalto, a gente vai acompanhar para ver o que, de fato, vai sair aí dessa reunião entre Lula, governadores, representantes do Supremo e também parlamentares.